O Amazonas, vencedor, segue como campeão, o Amazonas, como ele deu, mentira. O Amazonas, vencedor, segue como campeão, o Amazonas, vencedor, segue como campeão, o Amazonas, vencedor, vencedor de ferro, vencedor de ferro. Para todos os que transformam tanto esporte, o MPA, praticamente o guarda-junto. Alguns lugares são tão felizes que a gente sente como se estima nesse caso. Para muitos lugares, a academia funciona dessa maneira. Já para esse grupo, é literalmente dessa forma.